Exclusivo! A Globo vai ter a sua própria live. Será que ela ficou com inveja dos cantores Sertanete, rapaz? Roda a vinheta, pra você entender. Aô, Atone Bonito! Bom, eu sou o Melhor Bento e você está aqui no canal TV, meu Sertanete, canal mais Sertanete do Bracel. Bom, galera, já deixa o dedo no like aí. Vamos bater aí 3 mil likes. Estamos também atingindo a meta aí de 400 mil inscritos. Você sabe, né, rapaz? Aqui tem tudo sobre o mercado Sertanete, todo dia informação boa pra vocês aqui, vídeo novo pra vocês aqui. Hoje mesmo a gente já lançou um vídeo da Marília Mendonça. Se você não viu um resumão da live da Marília Mendonça, estamos lançando este. E depois desse vai ter mais um vídeo hoje, então fica ligado aqui que tem informação demais pra vocês aqui no canal, véi. Segue a gente lá no Instagram, estamos postando muitas notícias lá e os bastidores aqui das notícias, das matérias, no nosso pessoal da Juliana, do TV, meu Sertanejo e o meu. Lembrando, a Juliana não está participando dos últimos vídeos por causa do coronavírus, né? Então é difícil ela vir pra cá e tudo mais. Aqui em São Paulo está complicado você sair de casa. Galera, vocês sabem que está sendo um sucesso as lives aí dos cantores sertanejos. Começou aí com o Gustavo Lima, ele atingiu aproximadamente 10 milhões de visualizações, 740 mil pessoas de forma simultânea. E depois veio o Jorge Matheus também batendo números altíssimos de visualizações com mais de 3 milhões e 100 mil pessoas de forma simultânea. E agora a Marília Mendonça bateu 3 milhões e 200 mil. Vem um recorde atrás do outro, né rapaz? Só nessa live da Marília Mendonça teve aproximadamente 50 milhões de visualizações. Inclusive a gente fez um vídeo sobre isso, que alguns diretores da Globo ficou com a pulga atrás da orelha aí com a live do Gustavo Lima. Imagina agora com o Jorge Matheus e Marília Mendonça, né? Querendo ou não, se você contabilizar aí 3 milhões e 200 mil pessoas, a audiência jogando pra televisão, sem dúvida a Marília Mendonça seria aí líder de audiência se fosse pra televisão. E agora eu vou trazer essa informação de forma exclusiva aqui pra vocês, turma. Agradecer a galera lá do Portal 7 que enviou pra gente. Se você quiser enviar notícias pra gente, se você fica pelo meio do Mercado Sertanejo, coloca seu WhatsApp aqui nos comentários que eu vou colocar vocês lá no nosso grupo de informantes. Um abraço aí pro Douglas Emiliano, ajudou nóis demais. Ó, a notícia é o seguinte, ó. Depois de fina estampa no sábado, a Globo vai exibir um show multiplataforma. Será transmitido na Globo, no Multishow, no Globoplay e no G1. Então vai ter uma transmissão, tanto, né? Você vai ligar na Globo, vai tá lá no Multishow, Globoplay e G1. A intenção é levar diversão ao público durante a quarentena. Mas aí a gente sabe que eles estão fazendo isso porque tá dando muito certo aí com os cantores sertanejos. E aí você me pergunta, quem que vai fazer a live, né? Essa live vai acontecer no dia 25 do 4 e essa proposta foi levada pra algumas agências de publicidade aí que como que vai acontecer a escolha do cantor. O catálogo de artistas da Som Livre está à disposição para que a marca que decidir patrocinar esse show escolha qual vai ser a atração. Apesar disso, a confirmação do artista escolhido vai depender da disponibilidade do mesmo e da aprovação da Globo para que ele seja transmitido na programação da emissora. A marca também deverá pagar o cachê do escolhido, que não está incluindo no valor do patrocínio. Então a Globo mandou pra algumas agências de publicidade aí que vende esses patrocínios, né? Porque você não vai tratar diretamente, um exemplo, com o Itaú. Tem uma agência que faz esse trabalho, que tem algumas marcas e tudo mais. Um exemplo, o Itaú tem a própria marca, a própria agência que cuida sobre patrocínios. Então a Globo levou esta proposta para muitos escritórios aí, agências de publicidade, propaganda. Quem fechar, quem chegar no valor, o patrocinador que vai escolher aí o cantor. E aí aqui na informação tem alguns nomes possíveis para quem for patrocinar, quem for bancar esta live poderá escolher. Estão na lista Jorge Mateus, Luan Santana, Marília Mendonça, Michel Teló, Zenete Cristiano, Nayara Azevedo, Tiaguinho, Wesley Safadão, Alexandre Pires, Raça Negra, Lexa, entre outros. Quem não sabe, Lexa é a cantora de funk. Só para você ter uma noção, cada cota de patrocínio do plano comercial do Big Brother Brasil, lógico, aí foi por três meses de duração. Se você quisesse ser uma marca master no Big Brother Brasil, você teria que desembolsar R$ 42.620.000. E aí a Globo, só no Big Brother Brasil, fechou cinco campanhas. Fechou com cinco, Master Burger King, Faculdade Anhanguera, que renovaram, e também Americanas, PicPay e Claro. Só aí foram mais de R$ 100.000.000.000, R$ 200.000.000.000 de reais. Então a live aí, a live da Globo, quem quiser participar, sem dúvidas vai ter que desembolsar mais de R$ 10.000.000.000. Mas é algo que acaba compensando, né? Se ela traz um artista muito de renome, que consiga atrair muito o público, daqui desta lista, eu, se fosse eu, eu traria algum desses daqui. Ou Jorge Matheus, Luan Santana ou Marília Mendonça. O restante aqui eu acho que o Tiaguinho também poderia ser, mas seria interessante trazer um cantor sertanejo, que cai no gosto da maioria da população brasileira, não é verdade? Galera, comenta aí o que vocês acharam sobre essa notícia. Qual artista você acha que a Globo deveria chamar? Então comenta aí, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, ó. Tchau, obrigado! Apertando o botãozinho vermelho, fumo! 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 Apertando o botãozinho vermelho, fumo!